Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o Zuba Nerd e galera é o seguinte, estou trazendo para vocês a localização do Shur galera, nesse dia 6 do 10 de 2017 galera, 6 de outubro de 2017, o Shur está ficando até terça-feira no reset semanal galera, clica aqui na terra, ele vai estar aqui na terra, já clica aqui ó para deixar marcado o Shur e vem aqui para Angra Sinuosa e vamos viajar para lá, enquanto a gente viaja, a gente vai batendo aquele papo gostoso, vamos conversando galera, uma coisa que tem acontecido comigo aí, tem sido muito bom, eu ainda não matei o boss final da raid ainda, mas em consequência disso, eu estou até tirando o pé do acelerador um pouco vai demorar ele um pouco para bater por um motivo, eu quero conseguir o set da raid com o titã, já completo, já na primeira vez que eu matar ele, e para isso eu dotei uma tática se vocês verem aqui, vou mostrar para vocês, no meu inventário, eu estou aqui em 44 moedas do imperador, Carlos, que depois que você mata o boss, você vai passar por aquele robozinho lá e você vai pegar coisas muito boas, muito boas mesmo, armaduras, armas, entre aspas, então eu quero chegar lá, já que uma certa quantidade muito boa de moedas do imperador, justamente para conseguir o set completo já de cara, mas enquanto isso já estou com a arma da raid aqui, já estou com duas armas da raid muito top já, estou gostando muito delas, ontem eu peguei o fuzil automático da raid, já estou com a submetraladora da raid também, não vamos passar nem por evento nada aqui, já entrei no evento mesmo assim, mas não vou nem perder tempo com ele, e a gente quer achar o nosso amigo Shur, então vamos lá conferir o que o nosso amigo Shur trouxe hoje, depois eu vou estar mostrando para vocês o meu titã, como ele está, como ele está ficando, e eu inclusive, repito galera, deixei para todas as minhas jornadas e não fiz nenhuma ainda, qual o motivo disso? a hora que eu fizer a jornada galera, eu vou estar pegando equipamento aí, tudo 305, vai dar para mim estar passando para os outros Shurs, beleza, o Shur vai estar ali em cima, então vamos subir ali, onde é que esse Shur se escondeu aqui, estou até curioso aqui para ver, aqui olha, olha onde que o Shur se escondeu hoje aqui, fala Shur, beleza amigo, vamos ver o que você trouxe para a gente, então vamos lá, sem perder tempo, hoje ele trouxe, eu não sou muito fã dela galera, eu não curto muito, mas trouxe uma arma muito boa aí, que é a Asa do Vigilante, eu pessoalmente, não tenho gostado dela para raid, tenho visto muita gente reclamar dela para fazer raid, mas está aqui ó, Asa do Vigilante, tá, tem muita gente que gosta de jogar com ela, quem gosta eu consigo pegar, trouxe Rastreador de Inimigos para o Caçador, é muito legal, ele é muito top mesmo, ele marca os alvos, eu já tive ele, é muito legal mesmo, para o Arcano, ele trouxe um Cranho Superável, do Dash N1 também, mais um exótico que retorna para o Dash N1, trouxe para o nosso amigo Arcano, Pecado de Nazarek, então está aqui galera, essas foram as coisas que o Shur trouxe hoje, repito, não trouxe novamente munição pesada, nem nada do gênero, ainda tenho a esperança de vir isso daqui, mas agora é só a gente esperar, que assim que chegar, tenho certeza aí que muita gente vai gostar, beleza galerinha? Gilba Nerd trouxe aqui a localização do Shur, mostrei para vocês aí a melhor forma de chegar nele, vou dar um mostrado no meu personagem, como que ele está, as armas que eu tenho usado atualmente, Tô com a Prismo de Plasma, tá, fuzil automático, peguei ontem na raid, tô usando aqui uma pistola, que também dá pra ficar nos lugares com pistolas, mas tenho também uma outra arma da raid, Justiça Popular, achei ela muito top também, muito boa, a impiedade que eu não largo ela por nada, gosto muito, e do resto dos sets aí, vocês já estão vendo aqui, falta muita pouca coisa para deixar 305, tá faltando para mim aqui o braço, tá faltando o capacete, tá faltando para mim um pontinho aqui para deixar as armas do 305, estamos quase no 305, estamos chegando, para chegar lá, e quando eu atingir 305 com esse cara, eu passo a dar assistência para os outros personagens daí, beleza galerinha? É isso aí, Gilba Nerd vai ficando por aqui, beijo no coração, fica todo mundo com Deus, um excelente final de semana, abençoado por Deus, e tamo junto Brasil! Gilba Nerd vai ficando por aqui, dedo no like, quem não é inscrito, se inscreva, e tamo junto Brasilzão! Ótimo final de semana para todos os guardiões, abençoado por Deus, e joguem muito galera! Fui!